Estamos chegando na placa bonita, olha a cor da água aqui, olha, lindo demais. E olha a islita ali. Pessoal, a gente está aqui em São Martim, só que a municipalidade veio tirar todo mundo aqui, que não pode. Segundo lugar já, cada dois dias tocam a gente, e agora a gente vai dar um rolê para ver o que mais a gente consegue achar. Porque os caras não estão dando sossego aqui, e o pior é que não tem camping na cidade, então tipo assim, você não tem uma opção, saca? Beleza, não para aqui, mas para no camping, não tem camping. Então, complicado. Agora a gente vai conhecer lá a islita com o carro mesmo, a gente queria ir com o caiaque, mas a gente vai com o Motorhome que chega até lá. Vamos fazer um rolê na islita para conhecer, vamos ficar mais um ou dois dias em São Martim e vamos tocar para outros cantos, porque aqui estão dificultando um pouco. É isso aí. Tocados de São Martim. Olha, já estavam multando o carro dos gringos aí, tudo tomou multa. Ainda bem que a gente está aqui para sair, é. Bora. Aí, gente, aqui é a comunidade Mapute. Provavelmente vai ter que pagar, é. Aí, ó. Aí, estamos cruzando a comunidade Mapute. A gente teve que pagar 150 pesos cada um para entrar, que dá uns 3 reais, mais ou menos. Que é dentro da comunidade local aqui, né? Que é os Mapute, que são os tradicionais dessa região aqui. Então, eles podem morar dentro do parque e você ainda tem que pagar para entrar na terra deles. E aí, pessoal, chegamos aqui no estacionamento da La Islita. A gente pagou 200 pesos, que dá uns 3, 3 e pouquinho. E aí, fizemos um café da manhã aqui para a gente comer e poder descer e curtir essa praia que tem aqui embaixo, a Islita. Olha, já fica logo ali embaixo. Uma delícia aqui. E cafezinha da manhã aqui, ó. Pão de queijo que a gente conseguiu comprar. Ovo mexido e um tostex. Aqui o pão de queijo se chama chipa. É tipo, não é igual, mas tá bom. Tá gostoso. Bora lá? Conhecer? Eu vou com esse biquíni aqui. Eu nem imaginava que eu ia usar muito esse biquíni aqui. É. Nossa, eu uso um biquíni na Patagônia e estou muito feliz. E tá calor, hein? Tá solzão, ó. E olha que eu sou friorente. Olha lá, short, chinelo, tipo um na praia. Muito bom. Muito bonito. Que lindo, ó. Aqui é a área de piquíni. Já mais perto do rio. O estacionamento fica ali pra cima. Percinho. Não dei um dois minutos. Bora ali conhecer a prainha. E estamos chegando na prainha aqui. Olha como que é uma praia na Patagônia. Opa! Olha como é que é uma praia na Patagônia. E olha a Islita ali. Pessoal, como aqui perto da Islita já é mais longe ali da cidade e não precisa passar na frente da capitania ali, dos polícias, pra vir remando. Então, a gente resolveu botar o caiaque na água, porque a Islita é bem aqui na frente, ó. E a gente vai remando até ela e depois vai na outra praia que tem virando aqui. Então, vamos fazer um rolezinho de caiaque. Não vai dar pra ser o role inteiro desde San Martín, por conta dos coletes que a gente não tem e rolou isso aí. Mas, pelo menos, aqui a gente vai fazer um rolezinho. Partiu. Vamos encher aqui. Pessoal, chegamos na Islita. Então, a prainha ali do outro lado, viemos até aqui. Aí sim, demos um jeito de chegar, graças a Deus. E agora, vamos conhecer aqui a Islita. Vamos ver. Ela não é muito grande. Acho que dois minutos a gente faz a volta nela. A gente faz isso. Eu acho que dois minutos a gente faz. Estamos explorando a Islita, só tem nós dois aqui, olha que bonita. Fizemos um tour já aqui e agora vamos seguir, a gente vai até um outro lugar aqui que chama Playa Bonita, e vamos ali para conhecer. E é isso aí, Cartio, hoje nosso transporte é o caiaque. Olha aí galera, estamos chegando na Playa Bonita, olha a cor da água aqui, lindo demais, olha que massa. E as montanhas com neve lá atrás, olha. Pessoal, estamos aqui já faz um tempo na praia, olha, de sunga e biquíni, nem parece que a gente está na Patagônia. Bom demais, calorzão aqui, a água é meio gelada, mas está bem calor, deve estar tipo uns 30 graus. É, a criançada na água ali, a gente está tomando coragem para dar uma entrada. Vai lá, que eu vou te filmar. Ai meu Deus, vocês vão me dar um incentivo. Pessoal, eu curti uma prainha aqui, foi muito bom. Olha a cor da água, cristalina, muito linda. Muito nice, muito nice. Uma delícia. Muito doido, porque ali tem uma montanha com neve e a gente de biquíni aqui. E está mó gostoso, não é que a gente está tipo com frio, está tipo uns 30 graus, sei lá. Estamos chegando numa outra prainha aqui, olha que bonita. Olha. Uau. A gente mudou várias vezes de cantinho aqui. Olha que delícia. Esse aqui na beira das flores, olha quanta flor. Demais. E olha aí a islita, que linda. Olha como está calminha a água agora. Demais. Muito gostoso aqui. E agora a gente está indo, vamos voltar lá para a cidade, vamos dormir lá. E é isso aí, bora. Estamos encerrando aqui nessa tarde. E foi muito gostoso, olha a vista do lago aqui. Agora a gente está voltando ali para São Martim. Vamos passar aí mais amanhã em São Martim e depois a gente vai subir para um outro lago aqui na região, um pouco mais para cima ali, indo para o Lanin. E é isso aí, bora. E aí pessoal, para pegar água aqui em São Martim de Los Andes, a gente estava indo no bombeiro lá. Eles sempre estavam deixando, só que hoje o bombeiro estava cheio de caminhão, das coisas de bombeiro lá dentro e não deu. E aí ontem andando pela rua a gente viu que tem uma torneira no banco, Patagônia, aqui do lado de fora, com mangueira e tudo. Então a gente encostou aqui na surdinha, o banco está fechado, a gente puxou a mangueira lá e está carregando de água aqui, olha o banco. Tinha uma mangueira dando muita sopa ali do lado e a gente ontem passou correndo aqui, viu? Então a gente falou, não, vamos pegar água lá no banco, vamos ver se alguém reclama.